Cara, eu broxei na minha primeira vez, mano. Porque, tipo assim, eu comecei a namorar da Tatiana, tipo, pra caralho, sabe Tatiana da melhor fama. Isso foi depois da época lá que eu joguei com o Aspen lá no estúdio XP, tá ligado? Comecei a namorar, pá, tranquilidade, aí falei pra ela que eu já tinha transado, né, mano? Que eu era o rei do sexo, pá. Aí meu tio falou que ia se dormir fora. Eu tava na casa do meu tio lá no Rio, eu falei, oxe, é hoje. Já como, arrumei, comprei uma cervejinha, chamei naquele pá, não sei o que e tal. É hoje. Meu irmão, na hora, fiquei pensando, caralho, viado, falei que eu já transei, se ela vê que eu não transei porra nenhuma, fodeu. E agora, viado? Quando foi rolar assim, quando começou a ficar maneiro, aí eu, porra, amor, te amo, tá ligado, né? Aí não, aí nós como? Aí eu, porra, mano, falei a verdade, falei, ó, minha primeira vez, não sei o que, menti e tô nervoso, mano. Essa aqui é a visão, vou tomar uma cervejinha aqui pra desenrolar, tá ligado? Comecei a tomar uma cervejinha, fio, pera, meu irmão, passou meia hora, o bagulho bateu, comecei a bombar. Falei, caralho, viado, isso aqui que é sexo, hype! First time, porra, fodeu-se. Ah, foi chique, foi chique. Foi chique, foi chique, papo reto. Nervosismo é o que mata, papo reto, mano. Nervosismo é o que mata o cabra, porra. Tchau.